Quem tiver filha bonita, traga a pressa na colente Que também já tive a minha, jacaré levou no dente Que também já tive a minha, jacaré levou no dente Na mulher questão de idade é coisa que não se apura Pois fruta de qualidade não se perde por ser madura Pois fruta de qualidade não se perde por ser madura O coco, para ser coco, deve ser de catolé E homem para ser homem, deve ter cinco mulheres E homem para ser homem, deve ter cinco mulheres Ah 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 Ah